O motor deste caiaque português é a ambição. Tereza Portela, Beatriz Gomes, Joana Vasconcelos e Helena Rodrigues cruzaram a meta em segundo lugar. A eliminatória apurava diretamente as vencedoras e o melhor tempo de todas as segundas posições. E a história não seria completamente portuguesa se não tivesse uma espera nervosa antes da festa do apuramento. É claro que foi com alguma satisfação que recebemos a informação que tínhamos sido nós apuradas para a final. Apenas aqui estão 12 barcos e o mundo tem muito mais do que 12 barcos. Ou seja, é claro que é um orgulho para nós estar presente nesta prova onde só estão os 12 melhores barcos do mundo. E agora estarmos na final, ainda mais orgulho é para nós alcançarmos esta final. Antes do momento sofrido e histórico das senhoras, já a prova masculina tinha tomado o gosto à incerteza. Emanuel Silva e Fernan Silva e Fernando Pimenta iam na frente, mas um olhar para o lado ia virando o barco. Era preciso voltar a lutar por um lugar na final que esteve muito perto de ser alcançado à primeira. A dupla portuguesa teve de esquecer a desilusão e o nervosismo e partir com a confiança possível para a última decisão. À segunda, os canoistas portugueses não cometeram erros e conseguiram um terceiro lugar na semifinal que lhes vai permitir lutar na quarta-feira por aquilo que todos os portugueses querem. Obviamente os portugueses querem medalhas, mas vamos lutar por elas. Estamos aqui na final, tudo é possível. Eu e o Fernando estamos com a cabeça completamente limpa. Por isso mesmo, ele é um super campeão, eu vou atrás dele. Estamos lá dentro. Quarta-feira vão continuar todos a remar para o mesmo lado, para que a bandeira portuguesa esteja lá tão orgulhosa como as outras. Bruno Júzio Alexandre Santos, RTP. E aí E aí